Música 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 e compilations e vines Então, esses vines são de Haysian Poppy e Chelo Chelo Eu nunca assisti os seus skits Eu já assisti os seus Eu nunca assisti os seus filmes Então eu espero que eles tenham engraçado Porque se eles não, eu não vou falar Eles não são tão engraçados Eu já sei lá, eu vejo um monte de Haysian vídeos e os seus skits E eu sou que há muitas Haysianas skits Eu não sei Se você quiser saber o vídeo que eu vou assistir Tudo está em descrição do vídeo Bolo Espero que esses são coisas que eu não vi antes Porque... Vamos ver Aisha DJs realmente do like this son Isso é acúrate as fuck Y'all this is accurate This is so fucking true Se she on the radio, oh my god Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Shut up and dance Ayyyy I like this Oh my god I'm mad they did this Bruh What the fuck This man just said he shit it on himself Yo I'm so done with Haitian people son Tea? Yo Haitian tea cures everything this is true Yo Haitian poppy I'm gonna need to follow him I've never ever watched this stuff before This is really how Haitian tea be Yo Haitian poppy I'm gonna follow you cause this is hilarious Nation team really be helping people Take a look at this I have children to feed other people Hey 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 Vámonos, é o meu direito agora! O que é? É que não vai me ficar com sorte! É que não vai me ficar com ela que ele está. Eu não sei o que você está aí. Você não pode ir para mim? Você não está e vai ficar com o que você está aqui. Por quê? Você está no que eu estou? Eu não vou te falar com você. Você está em casa. Eu não estou a ver quem você está. É que você está me fazendo. Oh my god, this is so factoring Wait E aí E aí E aí E aí O que é isso? With a shovel though My God I've never seen these before So, Haitian Papi and Chilo Chilo, I'm definitely going to look into them. Next, we're going to watch some of Chilo Chilo's compilation 2017. White guy? Oh, shit. Oh, my God! First of all, what animal is this in the water? First of all, what's this in the water? Oh, shit. Oh, my God. You're going to watch some of this in the water? Oh, shit! Oh, meu Deus. Bruh, esse cat é realmente estando no TV. Eu não sei se esqueçam. Eu não sei se esqueçam. Eu não sei se esqueçam. Eu, os pais são tão engraçados. Eu realmente não sei. Oh meu Deus 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 Oh shit Oh shit This is really how Asian kids be when they get beat yo Damn Oh 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 Okay, well I need to follow Cholo Cholo cause this is funny as fuck Yo this is so accurate Somebody I know had a whole conversation just like this Eu espero que vocês tenham gostado Eu vejo vocês